E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. E hoje a gente vai começar a nossa série de cursos, a gente vai a nossa primeira aula de 5 aulas. Então hoje, como eu tinha dito antes, eu fui buscar referência no mundo todo e enxugar e sintetizar as principais técnicas que os cabeleireiros usam no mundo afora. Então hoje as nossas referências vão ser da Rússia, fui buscar referências nos principais cabeleireiros da Rússia, como Dora Fova, como Igor. E eu peguei a técnica deles, que é super especial. Eles fazem mechas muito rápidas, montagens muito rápidas e sem falar que são divisões bem simples. Então além de já ser simples, eu vou simplificar mais ainda para vocês, entregando o mesmo resultado. Então eles são conhecidos por fazer mechas super rápidas, com louro espetaculares, aqueles louro bem mesmo, capa de revista, aquele louro bem russo mesmo, bem sueco. Então vocês vão adorar, vai ser uma técnica bem comercial que vocês vão usar no salão de vocês e ganhar muito dinheiro com isso. Então vamos lá para o nosso primeiro vídeo. Gente, e vamos lá iniciar o nosso curso hoje e eu vou trazer para vocês um cabelo, que é um cabelo super comercial. Um cabelo que vocês vão ganhar muito dinheiro no salão de vocês e é entre os 9 dos 10 mais pedidos no salão do mundo todo. Então a gente vai fazer um super blonde, um cabelo, a gente já cortou o louro Bob e ele, é o cabelo da Vitória, a Vitória é a nossa modelo hoje. E esse cabelo, gente, ele é na altura dos 6, viu só o tom natural dele é os 6. E a gente vai fazer um super louro, aquele louro magnífico, louro de capa de revista. E eu vou ensinar todos os passo a passo sem cortes para vocês. Não vou botar o vídeo inteiro durante o processo, mas durante as passas mais importantes, todos os segredos, eu vou repassar para vocês sem cortes. Então eu vou ensinar vocês a fazer como aplicar em áreas muito pequenas, o descolorante, os fundos de clareamento, qual a cor desejada, tonalização, esfumado de raiz e todo o restante da técnica. Então a gente vai começar, a gente já fez outra lavagem no cabelo dela, isso é super importante. A gente lavou e passou uma máscara hidratante rápida, uma máscara de 5 minutos e em seguida condicionou que ia passar lá a cutícula. Então já teve um pré-tratamento antes de começar para poder também retirar excessos de produtos que ela pode vir trazendo como metais pesados e vir acarretar problemas na hora da execução da nossa técnica. Então vamos lá. A gente vai dividir esse cabelo em 4 quadrantes. Vai ser uma divisão simples, gente. Os meus trabalhos, eu busco muito me aperfeiçoar pelas técnicas pulsas. Então são divisões simples e tudo que possa facilitar o trabalho de vocês. Essa técnica aqui a gente chega a fazer até 6 por dia aqui no salão. Então ela é muito rápida e muito fácil de ser feita. Então eu venho trazendo para vocês essa pegada mais de produtividade, de ganhar mais dinheiro e otimizar o tempo de vocês principalmente. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir em 4 partes. Uma divisão clássica e bem simples. Que vai facilitar muito o trabalho de vocês. Não tem segredo de triângulos e tudo mais. Essa é a hora que eu divido em 4 partes. Orelha a orelha. Daquele a mesma forma. Gente, a parte de trás, eu vou fazer duas divisões. Mas tem quem prefira ir trabalhando por sessões inteiras. Mas eu prefiro fazer duas sessões aqui na parte de trás. Porque essa divisão, no decorrer da técnica, ela vai modificar. Gente, e entre essa divisão, a gente vai ter outras divisões. Então são 4 partes iguais. A gente vai fazer isso. Tem quem prefira começar aqui. Mas eu prefiro começar lado a lado. Então a gente vai fazer isso. São 4 sessões simples, tradicionais e métric clássicas. Percebam que o cabelo dela foi cortado. E a gente tem uma nuca de cabelinho bem, bem ralinho, pouco o cabelo aqui. E eu vou ensinar a vocês como fazer esse contorno aqui também. Para quando ela prender, isso aqui fica bem em evidência. Gente, um dos passos mais importantes desse processo é a preparação do descolorante. Tem muitos cabeleireiros que gostam de usar o descolorante 1 para 2. E eu, particularmente, eu prefiro 1 para 1,5. Então como é que eu faço? Eu, geralmente, eu boto 20 gramas de descolorante e 30 gramas de OX. E eu sempre gosto de preparar essas pequenas porções para que eu possa ter a mesma potência de descolorante durante todo o processo. Então eu sempre preparo poucas porções. Não interfere se o cabelo seja grande ou pequeno. Então, geralmente, eu faço essa... Da forma que eu faço, né? Cada cabeleireiro tem sua forma de fazer. Mas a forma que eu acho melhor de fazer e que o pó não incha e que dá uma estabilidade melhor, evita aquelas manchinhas no pé do cabelo, é essa de 1 para 1,5. Então eu vou fazer 20 gramas. Vou pesar aqui. 20 gramas de pó descolorante. Aqui, no caso, eu estou usando o pó da Braé, a Wanna Blonde. 20 gramas de descolorante. Em seguida, eu boto 30 gramas de OX. No caso aqui, para esse cabelo, eu vou estar usando o OX de 30 volumes. Porque eu gosto de uma textura, ela que fique mais firme. Eu não gosto do pó muito aguado, muito mole. Então a textura que eu gosto de trabalhar é essa, gente. Apesar que esse pó, depois de alguns minutos, ele ganha outra textura, ele fica mais firme. Assim que você faz, ele fica meio fluido, mas ele ganha outra textura com o passar do tempo. Vejam só. Eu gosto de trabalhar com o pó assim, mais firme. Gente, lembra daqueles cabelinhos que eu falei para vocês? Que o corte dela era Chanel e a gente tinha alguns cabelinhos aqui muito pequenos? Pois é. Alguns cabeleireiros poderiam até desfiar eles, mas no meu caso, eu vou fazer outra técnica aqui para vocês. Como é que a gente vai fazer? Pega o alumínio para mim. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar mechas finas, razoavelmente finas, e vai fazer umas slices. Isso, a gente vai vir, gente, até essa região, trabalhando da mesma forma. A primeira mecha que eu pegar, eu vou fazer duas slices bem largas. Só lembrando, as mechas, elas têm que ser largas. Elas não podem ser fundas. Então, você vai conseguir marcar esse cabelo. Aí, o que eu venho em seguida, pego, solto uma transparência. Gente, é uma transparência mesmo. Finíssima. Solto uma transparência. Em seguida, eu venho com outra slice. Só porque, dessa vez, eu vou pegar três mechas. Só lembrando, gente, muito importante. Sempre a primeira mecha, ela tem que vir do contorno. Então, eu pego uma mecha larga aqui, e aqui eu pego três. E eu vou dar sequência na mesma forma, até o final que dessa região tem um segredinho. Até a altura da orelha. Vejam só. Aqui está a altura da orelha dela. E eu vou vir trabalhar com essa mesma técnica até a altura da orelha. O que é que vai mudar em seguida? Em seguida, quando terminar essa região, até a altura da orelha, a gente vai fazer mechas desfiadas. A gente vai começar a iriçar mechas. A gente vai começar a dividir iriçado, transparência, solta transparência. Iriçado, transparência, a gente vai prosseguir até o final. O segredinho é só aqui nessa nuca mesmo. Então, eu vou fazer aqui pra vocês verem. E hoje, quem vai me auxiliar vai ser a Carol. A Carol vai estar me auxiliando. E a gente... Eu vou dar início, e ela vai proceder no restante, e eu vou explicar à frente pra vocês. Porque vai ficar intercalado entre eu e ela nesse cabelo. Eu sempre gosto de trabalhar com assistente, mas com um assistente que saiba fazer as aplicações. Então, é super importante uma boa assistente pra que otimize mais o seu trabalho. Pra que sejam duas, três pessoas trabalhando no mesmo cabelo e você consiga fazer o menos tempo possível esse cabelo. Vamos lá. Segura aqui, Carol. Vamos. Olha, como eu tinha dito pra vocês, a gente vai pegar duas mechas bem largas. Deixa só um pouquinho no meio. Eu venho com descolorante, gente. Super importante. Nunca deposite muito produto na raiz do cabelo. Vejam que eu deixei um centímetro de distância e em seguida eu venho fazendo como se fosse um esfumado. Eu não deposito muito produto na raiz. Eu só vou sujar levemente essa raiz. Pra que não fique aquelas patas de onça no final do processo de vocês. Dobra de papel. Em cabelos pequenos, é super importante fazer três dobras no papel. Como seriam essas três dobras? Dobras. A gente faz o seguinte, ó. A gente dobra daqui no primeiro quadrante e em seguida faz outra dobra. Por que eu gosto dessa dobra? Porque aqui eu vou jogar um papelote limpo em cima dessa raiz e eu não vou depositar mais produto nessa região. Então eu venho fecho o meu papelote. Passo pra segunda. Aqui eu vou soltar uma leve transparência de contraste. Vejam só como é bem... É uma transparência mesmo. Pego uma mecha um pouco mais larga e vou fazer três mechinhas dele. Sempre, ó. Não esqueçam. A primeira mecha do contorno sempre maior. Três slices. muito cuidado com a aplicação do produto. Vocês têm que passar muito bem pra que não fique esse cabelo manchado depois. então aqui atrás o processo é esse até a altura da orelha. Três obras. Fechou o papelote. A Carol vai proceder agora com o restante e eu vou pra frente aqui explicar pra vocês. então, gente, aqui na frente a gente vai proceder quase da mesma forma. Só vamos ter um leve diferencial. Aqui eu vou fazer essa divisão aqui, ó. Eu vou pegar bem da altura da sobrancelha dela pegando aqui fazendo uma triangulação aqui, ó. E vou prender. Por quê? Todo esse cabelo agora ele vai ser feito na diagonal. Todo na diagonal. A técnica vai mudar. A gente tem cabelo grande então a gente vai poder iriçar todo esse cabelo até o final. Pego aqui o contorno. Faço uma leve limpeza. Eu nem iria iriçar esse contorno porque eu quero ele mais aceso então eu vou fazer só uma limpeza, ó. Eu afasto um pouco e puxo pra baixo. Faço uma leve limpeza mesmo. esses frizz. Aqui, gente, eu vou chegar bem mais próximo da raiz do cabelo. Eu vou chegar bem mais próximo porque eu quero esse contorno mais marcado, mais iluminado. Essas primeiras mechas aqui são as mechas que eu vou ter que ter mais ênfase nelas porque elas que vão dar toda a luminosidade do rosto da nossa cliente. a mesma dobrinha. Três partes venho pra frente. Em seguida eu não vou fazer eu não vou fazer eu não vou soltar nenhuma transparência. Eu já venho em seguida com outra mecha. pegar aqui eu vou fazer um desfiado e lissar essa mecha depois eu vou ensinar a vocês como desembaraçar um cabelo iliçado porque eu vejo muitas dúvidas no YouTube e as pessoas me perguntando como é que faz pra desembaraçar e tudo mais. Eu vou ensinar uma técnica show de desembaraçar. em seguida gente agora vem todo o segredo da técnica fez duas mechas bem próxima à raiz aqui o contorno fiz elas bem próxima à raiz e desfiei pouco agora a partir da segunda mecha a gente vai intensificar o desfiado então a gente vai iliçar ele mais vezes até que a gente consiga só uma leve transparência e tenha porque a gente tem que iliçar mais porque a gente quer mais ponta nessa técnica a gente quer uma ponta mais iluminada então às vezes eu nem uso eu nem esfumo a raiz aqui como a gente vai ter uma faixa de cabelo muito grande eu prefiro fazer essa divisão de duas formas a parte de trás eu desfio mais e a parte da frente eu desfio bem menos junto as duas tem um pente aqui e faço a aplicação então daqui pra frente o diferencial é esse é que a gente vai fazer um iliçado mais concentrado e aí Se inscreva no canal. E aí eu vou continuar na mesma técnica até chegar numa certa área. Bem aqui, eu vou deixar só uns dois centímetros mais ou menos. Gente, eu faço essa divisão aqui na hora de grisar porque geralmente a parte de trás do cabelo, ela sempre tem mais cabelo do que a parte frontal. E aí 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 Dois centímetros de cabelo. Gente, agora a gente já terminou de fazer todas as slices aqui que eu tinha mostrado pra vocês. Agora a gente vai pra outra parte aqui, pra outra fase. Como é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar umas mechas um pouco mais largas. A gente vai desfiá-las. Segura aqui. E a gente vai fazer a aplicação da mesma forma que eu tô fazendo na parte da frente. Parte profunda. Aqui, gente, não vai haver mais pausa. Vai ser todo desfiado até o final. Fazer aqui mais uma vez pra vocês verem. Pega outra mechinha. Vora, deixa eu escolhi. Vora. 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 Por que que eu faço esse movimento, gente? É para poder ficar bem aplicado na parte de baixo também. Quantidade generosa de produtos. A Carol vai continuar fazendo tudo da mesma forma até o final. Só lembrando que aqui em cima, quando tiver restando mais ou menos esse tanto de cabelo, ela vai juntar as duas mechas aqui e transformar em uma. E vai fazê-las retas. Mas ela vai proceder da mesma técnica até o final aqui nessa região. Gente, agora a gente vai fazer aquela triangulação que eu deixei aqui na parte superior. Aqui é a triangulação. Essa daqui foi o restante que sobrou aqui da lateral. Essa triangulação a gente vai fazer da mesma forma. As duas primeiras mechas eu só vou fazer uma limpeza nelas e as outras eu vou fazer um iriçado mais concentrado. Essa daqui eu só vou limpar os fiozinhos. Não vou nem iriçando não. Só vou limpar os fiozinhos. Eu vou dar um pouquinho aqui. Eu acho que eu vou dire alas e das espéries. Mas eu vou dar uma hora para entrar. Eu vou dar uma hora para entrar. Uma hora para entrar um fiozinhos. Eu vou dar um e-mail para ficar na parte superior. Agora eu vou dar um fiozinhos. E a outra coisa que já vai ser. Vamos também fazer som leve desfiado. Agora em seguida, gente, vejam só onde está a marcação dessa. Eu vou desfiar umas 3 a 2 mechas até chegar nessa região aqui. Quando chegar nessa região, eu vou juntar esses dois quadrantes aqui. Depois da segunda mecha, eu já pego uma mecha mais larga e vou pesar mais um pouco no desfiado. Eu já pego. 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 Vamos lá. Essa técnica, ela vai ajudar a gente a dar uma suavizada na parte superior do cabelo, pra quando a gente for fazer o esfumado, tudo ficar mais fácil. Essa técnica, ela vai ajudar a gente a dar uma suavizada na parte superior do cabelo. Essa técnica, ela vai ajudar a gente a dar uma suavizada na parte superior do cabelo. Essa técnica, ela vai ajudar a gente a dar uma suavizada na parte superior do cabelo. A parte da frente, a gente já terminou. Agora, em seguida, a gente vai fazer... Carol ainda tá continuando, aqui é a parte de trás. A gente vai fazer esse lado e esse lado da mesma forma. Então, gente, a gente só vai repetir a técnica daqui e aqui, essa técnica daqui e aqui também. Então, a gente vai repetir tudo da mesma forma, viu? Vou falar do antes pra vocês. A Carol já terminou aqui, ó, essa parte superior e deixou esse topinho. Esse topinho, ele vai ser junto com esse último que vai sobrar também. E a gente já fez a aplicação desse lado e desse lado. E agora a gente vai fazer o monitoramento pra ver se essas mechas já estão boas. Se elas estiverem boas, a gente vai começar a tirar e fazer o processo de enluvamento. A gente não vai lavar logo de antemão. A gente vai enluvar, tirar bem, limpar bem o descolorante e deixar ele secar por conta própria mesmo. Se vai parar de agir algum minuto, ele vai parar de agir. Um 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 minuto, ele vai parar de agir. Então, pra vocês, a gente pegou os dois topinhos que sobrou, tanto do lado esquerdo como direito da parte de trás. Agora a gente tá dividindo em mechas finas, mais ou menos de um centímetro e desfiando elas bastante. Então, você vai dividir elas mais ou menos em um centímetro e fazer um desfiado bem intenso. Porque essa parte de cima, ela tem que ficar mais esfumada. Ela que vai dar aquele contraste da parte superior pra ponta mais clara. Então, vamos lá. 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 Gente, eu acho que eu mostro pra vocês. Antes de eu desbarassar e desbarassar, essa foi a cor de fundo que a gente conseguiu. Aqui tá num 10. Vejam só. Presta atenção na limpeza desse fio. A descoloração perfeita. Então, agora a gente vai passar um pouco de shampoo pra tirar todo o resíduo de descolorante. Porque também não é legal você jogar logo o condicionador em cima pra desbarassar. Aqui a gente tá aqui. Aqui a gente tá vindo com o condicionador hidratante. Aqui a gente vai jogar em cima desse cabelo e começar a desembaraçar. Gente, o segredo pra tirar o iriçado é a gente ir desembaraçando sempre por baixo e começando pela ponta e entrando aos poucos com a escova. E a gente pegando pouco cabelo, poucas mechinhas. Porque se a gente pegar muito, a gente vai conseguir outro embaraçado. Então é muito rápido a gente desembaraça. Não tem segredo. O único segredo é esse. A gente tem que começar pela ponta e vai entrando aos poucos. Gente, pra tonalizar esse cabelo, eu vou estar usando a 1089, que é um louro pérola da Capró. Por que eu gosto da Capró, gente? A Capró é uma tinta de baixo custo que dá resultados incríveis. Então, ficou uma dica pra vocês. Essa tinta é ótima. Então, aqui, eu vou pra o cabelo do tamanho desse que a gente tá fazendo, eu vou usar 20 gramas. Da coloração mesmo, eu não costumo usar tonalizante pra matizar cabelo, porque eu acho que sai muito rápido. Eu vou usar 20 gramas de Capró 1089. E vou usar a proporção de um pra um. Vou botar também mais 20 gramas de óxido de 10 volumes. Tô usando também da Capró, da mesma marca. E a gente vai aplicar esse tonalizante no cabelo e esperar mais ou menos uns 10 a 15 minutos. E, em seguida, eu venho com a técnica de esfumar. Só porque, gente, a técnica de esfumar, eu vou usar uma técnica diferente pra isso. Eu vou esfumar enquanto estiver hidratando o cabelo. A gente primeiro tonaliza. Primeiro eu vou tonalizar essas mechas, que a cara tá terminando de desembaraçar. Aí, em seguida, eu vou aplicar uma máscara de... vou lavar, aplicar uma máscara de hidratação. E quando estiver agindo a hidratação, eu vou estar fazendo o esfumado de raiz. Gente, agora a gente já enxagou o cabelo. Aí, a gente vai tirar o excesso e começar a tonalização. Só lembrando, mais uma vez, que aqui a gente tá usando o 1089, com a cheia de 10 volumes, na proporção de 1 para 1, da Capró. Vejam só, a gente tava botando um 10, porque a gente conseguiu chegar na altura de 10. Vejam só como ficou bonito esse esfumado, gente. Como essa técnica deixa uma raiz bem... Se a gente não quisesse fazer o processo de esfumar, não precisaria. Mas, como eu quero dar uma suavizada e tirar totalmente a transição, eu vou fazer isso. Eu vou começar a aplicação começando pelas pontas. E aqui é um louro numa tonalidade de pérola. Então, é um louro bem frio. Esse cabelo vai ficar um platinado incrível. Espalho bem. Aí, em seguida, eu vou fazendo o mesmo processo, como se fosse um processo de esfumar. Eu vim desembaraçando o cabelo com a coloração. Gente, essa tonalização não precisa ir diretamente na raiz, viu? Você vai aos poucos, enluvando e chegando mais próximo. E quando a gente esfumar, vai entrar outra cor aqui nessa parte da raiz. E aí, eu vou fazer o mesmo processo de esfumar. Gente, pra fazer o trabalho de esfumado, eu vou usar a 7.1. Eu não vou usar a base pra esfumar esse cabelo. Como eu disse pra vocês, essa técnica, ela não precisa bem ser esfumada. Se a sua cliente gostar de uma mecha mais próxima à raiz, você não esfuma. Então, eu vou usar a 7.1 só pra me dar uma leve sombra de transição. Só pra me apagar mesmo, suavizar a transição. Como ela tem a base clara e eu não quero apagar a raiz, eu não vou usar a base, que é pra não hiperpigmentar. Então, eu vou usar apenas 10 gramas. De 7.1. Também na mesma proporção, de 1 pra 1. Também vou usar 10 gramas de OX de 10 volumes. Vejam só, olha que corunda. Vejam só também a sutileza na raiz. Eu vou esfumar mesmo, só mesmo, pra apagar algumas transições que ficaram. Vejam só. Gente, agora eu vou começar o processo de esfumar. O cabelo aqui, ele tá com uma máscara de hidratação. E a gente vai começar o esfumado. A gente vai começar pela parte de trás. Aqui eu tô usando o 7.1 pra fazer essa passagem de cor. Esse esfumado. Eu vejo só a cor que ficou esse cabelo aqui. Abaixo pra frente na cabeça. É super importante que o cabelo esteja bem úmido, gente. É super importante que o cabelo esteja bem úmido. É super importante que o cabelo esteja bem úmido. E aí 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 Gente, ó, essa região da frente, a gente tem que esfumar pouquíssimo. Aqui eu vou ficar só em um centímetro só. E aqui eu vou descendo o desenho, fazendo mais pra baixo. Essa região aqui, ó. Eu venho assim. Então aqui eu boto pouquíssimo produto e venho puxando mais pra essa região. Formando mais um desenho com essa parte de trás mais esfumada que é a da frente. E aí 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 Agora eu venho puxando um pouquinho mais pra ponta do cabelo, descendo. Eu não vou reaplicar produto, eu apenas vou puxar um pouco mais, o que já tem aqui. Só esfumando. E aí 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 Gente, só lembrando que não tem pausa, viu? Do jeito que vocês vão aplicando A gente não vai ter pausa, são três descida no esfumado, a gente vai arrastar ele três vezes. Eu vou voltar de novo no mesmo processo. Aí por último a gente tira A CIDADE NO BRASIL Agora na última passada eu vou mudar a forma que eu vou repassar aqui na lateral, vou jogando o cabelo para trás agora, continuando com esse modo. Pronto gente, aqui a gente já terminou o processo de esfumar a raiz. Em seguida a gente vai agora enxaguar, retirar a máscara, não precisa lavar novamente, a gente só vai enxaguar, passar um condicionador e voltar para a cadeira para a finalização. Já eu mostrei o resultado para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.